Doutor Ernesto, eu estava lendo aqui que o senhor gosta muito de estudar. E tem um monte de coisa que você fez aqui, mas que diabo é paleontropologia? Que diabo é isso, bicho? Como é o nome do senhor? Bola. Paropa? Paleontropologia. Não, o nome do senhor? Bola. Ah, senhor, Bola. Eu tenho a lista dos senhores aqui. Boa. A pergunta do senhor é bem feita. Paleontropologia é uma ciência que estuda os grupos etários, os grupos que existiram no nosso mundo antes que a espécie humana fosse considerada uma civilização. Por exemplo, australoptecos, afarenses, hominídeos antes que nós fôssemos humanos, como homo sapiens, como nós somos. É isso aí. Tá vendo, Doutor? Homem não é fraco. Olha só. E fez um monte de coisa que tá louco.